Aqui no município de Rolim de Moura, na R.O. 010, aproximadamente no quilômetro 5, quem passa por aqui, é difícil não parar um pouco para contemplar essas obras de artes que estão aqui atrás. Como vocês podem ver, tem aqui um dragão, agora tem a Fiona, tem os seus filhos, tem o Shurek, enfim, tem vários personagens aqui. Mas quem construiu tudo isso é o Messias Alves, que é escultor, que é artesão aqui no município de Rolim de Moura, e que começou agora a dar cor a esses personagens aqui. Messias, agora sim, realmente, os personagens começaram a realmente criar vida, vamos dizer assim, porque começou a pintar eles. É isso, agora a gente está na parte da pintura. No começo a gente fez primeiro o Shurek e o Burro só. Aí depois nós casamos o Shurek, aí veio os filhos do Shurek e aí contemplamos também com o Gato de Bota. E agora nós casamos o Burro, né, com a Dragoa, e fizemos quatro filhotes deles aí também. E agora estamos começando a parte de pintura, agora o tempo está estiado, né. Aí nós vamos deixar tudo prontinho aqui, o empresário já calçou aí e vai vir mais novidade aí ainda. Agora, Messias, para chegar realmente na cor dela, 100%, vai quantos dias de trabalho aqui? É, já está bem adiantado aí, mas vai cinco dias ainda. Cinco dias para deixar ela totalmente pintada, porque tem todo um procedimento. A gente passa o selador acrílico e depois vem a pintura artística e depois vem a resina impermeabilizante, que é para dar o brilho e para impermeabilizar a peça. Na verdade, assim, não é algo muito fácil, não. É algo que é feito, assim, com muito cuidado, delicadeza, porque se você não souber realmente o tom da tinta, enfim, certinho, acaba bagunçando tudo. É verdade, eu costumo falar que na parte da pintura aí, a gente começa a brincar com a tinta, né. Você faz um, pinta um pouco, aí vai lá, faz um efeito, você acha interessante, fala, vou fazer um efeito mais diferenciado e assim por diante vai. Primeiro você passa a tinta uma cor só, né, e depois você vem fazendo os efeitos com a pistola. Desses desenhos aqui, enfim, dessas esculturas aqui, qual que é a parte mais difícil, Messias? A parte mais difícil deles aí é, eu acho que foi aquela asa, né. A asa é aérea ali, ali tem uma viga enorme ali de ferro, é uma viga galvanizada. E ela deu um pouquinho mais de trabalho, porque ela é meio comprida, longe do corpo da peça, né. Mas foi bem tranquilo para fazer. Quem passa por aqui é difícil, né. Nesse dia que você está por aqui, finalizando o trabalho aqui, quantas pessoas já passou por aqui e parou para poder admirar esses desenhos aqui? Ah, toda hora passa pessoa aí, né, mas hoje passou uma senhora aí que eu achei bem interessante, que ela chegou ali e ficou passando a mão, alisando, olhando. Aí eu cheguei, ela queria saber de que que era, né, que essa parte de baixo ali eu já pintei, já fiz o efeito. Aí dá uma, passei um pouquinho de resina lá atrás e dá uma, a gente não sabe se é bem cimento ou se é plástico, que material que é, né, mas é cimento. E ver as pessoas chegarem, contemplar, enfim, admirar, para você que é o artista, é algo bom, é algo gostoso. Ah, isso aí é um... não tem preço, né. Eu acho que a arte em si é... não é tanto dinheiro não, é só você viver nesses momentos aí. Eu quando estou trabalhando aí, eu esqueço do tempo, eu fico, falo viajando assim nos desenhos, nos traços, eu acordo de madrugada e fico pensando, imaginando, quando eu chego aqui é só trabalhar e dar terapia para a mente, né. Eu acho que a arte em si é... não é tanto dinheiro não, é só você viver nesses momentos aí.